Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia, mil vezes, aleluia. Estamos na oitava da Páscoa do Senhor. Hoje, quinta-feira, 21 de abril, eu, Padre Delton, quero pedir ao Senhor uma graça especial para você. Que você consiga fazer uma boa adoração no dia de hoje. Quinta-feira é dia de adoração, né? Quero também rezar por aqueles que, sabendo do grande desafio que nós temos aqui na comunidade, colaboram. Não apenas o seu tempo, mas também aquela generosa oferta em dinheiro. Você pode fazer isso por transferência bancária, por PIX. Pode vir aqui deixar a sua doação, especialmente agora, viu? Estamos na segunda quinzena do mês de abril e nós precisamos muito da sua ajuda para chegar ao final deste mês sem dívida. Para chegar ao 100%. Posso contar com você? Olha lá, hein? Estou contando mesmo. Não apenas eu, mas toda a família Coração Fiel. Nós meditamos, esta semana, sobre as realidades do céu. Ontem falei com você sobre a perseverança final. Existem situações que podem colaborar com a nossa perseverança. E situações que podem impedir a perseverança. E eu posso falar isso para você, com muita experiência, por causa destes 20 anos de padre, 17 anos, quase 18 praticamente, vividos na comunidade. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantos missionários viveram aqui? Quantos não conseguiram perseverar? Uma das coisas que eu sempre exorto os meus filhos missionários é a respeito da seriedade da Sagrada Eucaristia. Me lembro até hoje daquele conselho que veio em forma de exemplo que eu ouvi de Dom José Chaves. Imagine você pegar um crucifixo muito bonito, de mármore, mármore e ouro, e colocar aquele crucifixo naquela privada de rodoviária, aquela privada feia, quebrada, suja, cheia de... Você sabe. Padre, que exemplo terrível. Pois é. É tão tremendo esse pecado que São João Crisóstomo chega a dizer que uma pessoa que faz isso é pior do que o demônio. Se você comete um pecado magoando as pessoas, você está ofendendo a Deus naquelas pessoas. Mas a comunhão em pecado, que se chama comunhão sacrílega, você está ofendendo Jesus pessoalmente. E é interessante, eu ouvi isso essa semana passada. As pessoas que não creem na bondade de Deus, as pessoas que são servas de Satanás, têm mais fé na Eucaristia do que muitos católicos. Por isso que tem macumbeiro, tem gente que vai na igreja para roubar a hóstia, para profanar a presença de Jesus. É um gesto pior do que o que fez Judas, o traidor. Lembra quando Jesus se encontra com Judas e fala, Judas, com um beijo, entregas o filho do homem? Pois é. A pessoa que comunga em pecado não só beija, mas engole, mastiga, profana a presença real de nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Sabia que Jesus se queixa disso? Encontramos, inclusive, na Bíblia um trecho, através do texto de Davi, que fala assim, Se um inimigo me tivesse ultrajado, eu suportaria, mas o meu íntimo, aquele que é próximo a mim, Tu, a quem dei tantas vezes a minha carne para o sustento, Tu me vendes ao demônio por um capricho, por uma satisfação passageira? Que terrível pecado o sacrilégio. Mas, ai do sacrílego, viu? Ai de quem tem ousadia de tornar-se réu do corpo e sangue de nosso Senhor. Um padre, um missionário, um consagrado, um batizado, que comunga desse jeito, conscientemente ofendendo a presença real de Jesus na Eucaristia, não consegue perseverar. Não consegue perseverar. Meu irmão, minha irmã, não permita que essa desgraça aconteça com você. Examine sua consciência, faça uma boa confissão. Fale, mas eu confessei semana passada. Confessa de novo. Se você percebe que algo pode tornar sacrílega a Santa Comunhão, não comungue. Interessante que uma pessoa que foi numa ceia da igreja protestante, evangélica, né? Depois fez essa comparação. Falou assim, olha, é interessante que lá na igreja dos crentes, quando vão fazer a Santa Ceia, todo mundo come aquele pão. E na igreja católica nem todo mundo vai comer. Embora o padre esteja ali distribuindo para quem aparecer na fila, nem todo mundo vai para a fila da comunhão. Por que isso? Porque no caso da igreja protestante, a ceia é uma encenação da última refeição de Jesus com os apóstolos. Na missa, na igreja católica, a Eucaristia não é encenação. É o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo. E se é o corpo e sangue de nosso Senhor, merece respeito. Vamos orar. Ó meu Dulcíssimo Jesus, pudesse eu lavar com as minhas lágrimas e até com o meu sangue as almas infelizes em que o vosso amor é tão ultrajado no Santíssimo Sacramento. Pudesse fazer com que todos os homens se encham com o vosso amor. Senhor, mas se isto não me é concedido, eu desejo ao menos, Senhor, e me proponho, visitar-vos muitas vezes, receber-vos em meu coração, para vos adorar, em reparação dos desprezos que recebeis dos homens neste divino Sacramento. Ó Pai Eterno, acolhei esta fraca homenagem que hoje vos rende o mais miserável dos homens em reparação das injúrias feitas a vosso divino Filho Sacramentado. Acolhei-a unida com a honra infinita que Jesus Cristo vos deu sobre a cruz e vos dá ainda todos os dias no Santíssimo Sacramento. E vós, minha Mãe Maria, obtende-me a santa perseverança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Palavra do Coração